menor singer gold star shanker bidori eu sei vai as big brothers me vai me vai budi Amém. 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 Meus epaia. As B Brothers. Me vai. Me vai. Me vai. É járê e quisme, me toho nai, naiwa a ili vena angô, toho é járê e quisme Sori rai, naiwa a ili vena angô, toho é járê e quisme Naiwa a ili, naiwa a ili vena angô, toho é járê e quisme Sori ma naiwa a ili vena angô, toho é járê e quisme Sori ma naiwa a ili, naiwa a ili vena angô, toho é járê e quisme Sori ma naiwa a ili, na wa a ili, naiwa a ili, naiwa a ili Eredo-me, eri-gi-gi-se-me-ga-vá-le-gi-vete-gai-le-re-há-vê-gi Singer, Goldstar, Shankar, Piduri Josep, S.P. Brothers, Nepai, Nepai Veedudhi dhele-shon, Tho'n, Naai, Jal Gho, Raam, Raam, Veedudhi dhele-shon Tho'n, Naai, Jal Gho, Raam, Raam, Veedudhi dhele-shon Gho, Raam, Raam, Veedudhi dhele-shon Gho, Raam, Raam Gho, Raam, 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 Raam Ke, 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 Ke Ouça, ouça, ouça Aen kleinura Ouça, ouça, ouça Ouça, ouça Ouça, ouça Ayolade o guarda levada Music by As me brothers Ni pai Ni pai Ayolade o guarda Caye nao Ayolade bo Ayolade o guarda É lumont Annakan Maharaj Amém, amém. Amém.